Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais informação, mais uma notícia aqui atualizada para passar para vocês. Um excelente domingo a todos, que Deus abençoe você e toda a sua família. Gente, olhem só, prestem bastante atenção. Nesse vídeo aqui vamos trazer as últimas informações sobre o Valigar Social, que vem sido prometido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Constantemente, muitos de vocês aqui inscritos do canal, sempre tem perguntado a respeito desse Valigar de Cozinha. Então, vamos trazer aqui para vocês as últimas informações relacionadas a esse assunto, tá bom? Antes, eu já peço por gentileza a sua inscrição aqui no nosso canal, você que está me assistindo aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixem o like e o joinha também que é importante, contribui com o crescimento do canal e assim divulga o vídeo para mais pessoas, tá bom, gente? Olhem só, a informação que temos aqui diz assim, projeto que cria Valigar deve ser analisado pelo Senado, saiba quem terá direito. Então, gente, a princípio, o Senado Federal já está com o projeto do Valigar Social em mãos. Então, está ali em tramitação no Senado Federal, para que eles possam avaliar e venha a ser votado nos próximos dias. Vamos passar aqui toda a informação para vocês, então prestem atenção. No Senado, o Senado, tramita o projeto de lei 2350-2021, de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB, que cria o programa Valigar para os brasileiros. O benefício seria uma maneira de subsidiar as famílias mais carentes com a aquisição do gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Conforme estipulado no projeto, as famílias inscritas no cadastro único, que é o Cade Único, com a renda igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, seriam elegíveis para o recebimento do benefício. O projeto também prevê o auxílio para residentes no mesmo núcleo familiar de baixa renda, desde que recebam o benefício de prestação continuada, que é o BPC. O projeto está parado nas comissões, mas deverá ganhar pauta nos próximos dias, conforme informado pelo deputado que propôs. O projeto, segundo o relator, terá um custo adicional aos cofres públicos nos valores de R$ 3,4 bilhões a R$ 8,5 bilhões. Então, gente, a princípio, a boa notícia é que esse projeto já está ali em tramitação, segundo o deputado que criou esse projeto de lei. Nos próximos dias vai ser avaliado, vai ser apreciado pelo Congresso Nacional e nós teremos aí a confirmação desse vale gás social, que, inclusive, as pessoas que recebem o Bolsa Família, pessoas do Cadastro Único, as pessoas também que recebem o BPC, são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, certamente, essas famílias já teriam direito ao recebimento desse vale gás de cozinha. Então, vamos aguardar aí quais vão ser as próximas notícias relacionadas a esse vale gás social, tá bom? Qualquer novidade, eu vou estar passando aqui para vocês. Tem lugares aí que o gás está custando R$ 110, R$ 120, R$ 130, enfim. Cada estado tem o seu valor ali, original, que está sendo vendido, o botijão de gás. Então, certamente, todos os brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social estão precisando dessa ajuda para enfrentar esse período aí de pandemia tão difícil que estamos vivenciando, já que não somente os alimentos estão subindo, como também o gás de cozinha. Tá bom, pessoal? Então, assim, qualquer notícia nova, eu vou trazer aqui para vocês. Então, não perde tempo. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. Até a próxima e fiquem com Deus.